Música Dois projetos da vereadora Sabrina Garcês foram aprovados em primeira votação no plenário Um deles trata da proibição de cobranças de taxa de manutenção de túmulos Nós tivemos um grande volume de denúncias que as funerárias estão fazendo essa cobrança E para não ter qualquer tipo de dúvida, se pode ou se não pode Nós estamos proibindo expressamente qualquer tipo de cobrança O outro projeto trata de concessão de desconto no ISSQN a entidades empresariais que doem a projetos sociais Sabrina explica É uma lei que precisa da regulamentação da prefeitura Mas o que a gente determina basicamente é que as pessoas, instituições, empresas Que doarem para organizações, para instituições que façam acolhimento de mulheres vítimas de violência Que eles possam ter um abatimento nos seus impostos municipais A partir, como eu já disse, dessa regulamentação mais específica da prefeitura Que eles possam ter um abatimento nos seus impostos que já Mixam A CIDADE NO BRASIL